Música Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça recebe denúncia contra a desembargadora acusado de favorecer empresas de ônibus. Por unanimidade, a Corte Especial decidiu receber denúncia contra o desembargador afastado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Mário Guimarães Neto, pelo suposto recebimento de vantagens financeiras em troca de decisões favoráveis a empresas ligadas à Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro. As investigações que levaram à denúncia do Ministério Público Federal tiveram origem em desdobramentos das operações Descontrole e Quinto do Ouro. Mário Guimarães Neto se tornou réu pelos crimes de corrupção passiva qualificada em concurso de pessoas, evasão de divisas em concurso de pessoas e em continuidade delitiva e lavagem ou ocultação de bens em concurso de pessoas. A defesa alegou, entre outras teses, violação ao princípio do juiz natural. A relatora do caso, ministra Isabel Galotti, considerou que o Ministério Público Federal demonstrou a presença de indícios mínimos sobre a materialidade dos crimes e a autoria. Segundo a relatora, a ação penal e as operações policiais tratam de delitos de corrupção ativa e passiva praticados em um mesmo contexto fático. E a acusação de que o desembargador recebeu vantagem indevida dos dirigentes da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado tem inegável conexão intersubjetiva com as vantagens indevidas supostamente distribuídas por esses dirigentes a outros agentes públicos com base no artigo 76 do Código de Processo Penal. Assim, a Corte Especial prorrogou por um ano o prazo de afastamento do desembargador e rejeitou embargos de declaração da defesa contra a decisão que afastou o acusado do exercício do cargo.